Música Fala aí pessoal, aqui é o Cronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta na nossa série de Skyblock Que vocês estão gostando bastante Então eu já peço pra vocês, antes até de apresentar Com quem a gente tá aqui, é o Jean, fala aí Jean E aí Cronos Ó, deixa um like aí galera, deixa, pare aí, deixa um like Eu quero ver recordes de like, o pessoal tá gostando dessa série aqui Eu tô vendo pelo tempo de vídeo assistindo que tá um tempo bacana aí O pessoal tá assistindo até o final aqui Então deixa o like pra tá apoiando também E ó só, agora temos uma casa Ah garoto, Jean, começamos com um bloquinho e já temos uma casa O que você acha disso cara? Eu acho demais velho, eu não sabia que era possível viver no Minecraft com apenas um bloco Com apenas um bloco cara, eficiência, nossa casa ficou bonitona aí Olha lá galera, no futuro a gente vai modificando aqui a nossa casa Aqui atrás o Jean reclamou, ó, que eu fiz um pinão aí, ó Nem fala o que que parece Jean, é um pinóquio, parece um pinóquio aí É, a casa pinóquio, se não corta a monetização É, velho Mas o que que parece isso aqui, não comentem galera Agora vem que tem um monte de gente comentando, vai cortar a monetização do meu jeito Comentem não Aqui eu vou fazer uma hélice gigante cara, no futuro, mas não agora Pra ilha sair voando por aí Pra ilha sair voando por aí, exatamente cara Ô Crunz, pra que que serve essa melancia de ouro velho, eu não sabia que esse treco não dava pra comer não Cara, melancia de ouro serve pra fazer poção que cura a sua vida Ah, esse treco inútil velho, achei que ia comer isso aí, não comi nada Não comi nada, né Ó, a gente tirou os baús daqui, tudo Aqui tá o nosso baúzinho das sementes aí Ali tá a nossa fabricação de pedra aqui, ó Hiper eficiente Depois a gente vai mudar essas coisas também daqui, né Jean? É, a gente vai tirar tudo porque agora não dá pra tirar porque tem coisas aí dentro, né Que a gente tá precisando, né Jean, inclusive É Então vamos aqui pra dentro de casa pra mostrar como é que ficou pro pessoal aí Olha só, botando um carpetinho aqui Aqui ó, pro Jean fazer exercício antes de dormir, dormir sujo É, pra dormir cansado velho, você trabalha muito, aí você deita na cama e capota igual um hipopota também É que nem aqui no YouTube, né, fica gravando vídeo o dia todo aí e já capota Aí depois chega lá e lá E o Jean me deu esse troço aqui Vou aprender, aprendi, já vou queimar Hum, olha o que que eu fiz nesse baú aqui do lado Hum, aaaah Só tira essa melancia que eu descobri que não dá pra comer esse treco, né Sopa de beterraba, Jean Eu fiz esse treco aí, ó Aprende, mas devolve aí velho Esse baú deixa como exemplo de quais itens a gente pode pegar pra não precisar ficar procurando toda hora velho Você vem cá, opa, eu vou comer uma beterraba hoje É, eu gostei Só que Jean, tem um negócio que é o seguinte, ó A gente fez, aí eu peguei inclusive um capacete aqui de osmo, Jean Um capacete? É, de um esqueleto, cara, que apareceu aqui na ilha É bom, velho? Tá, três te armou e um armou, não sei o que É bom, é melhor que ferro É, melhor que ferro Mas não dá pra prender Eu tentei Tranquilo, quero ver Que trouxe aí Ó, o que eu ia falar é o seguinte Que a gente fez um item Que, cadê o item? Ah, tá aqui comigo Pô, não dá pra prender, mas eu fiz um aqui pra mim, ó É? Cadê? Ah, você fez com o osmo aí, né? Tá maneiro, tá muito malandrinho, Jean Mas a gente não enfrenta monstros aqui Mas é bonito, hein, mano? Pô, bonito, hein? Bonitaço Vou fazer uma roupa inteira disso, velho Beleza Mas olha só A gente fez esse energy condenser Que a gente... Que que é isso? Sei lá Coisa doida Nunca me ensinou, velho Se não tem cap, não sei o que Esse é baú aí, eu gosto Gostei também, velho Voltando A gente fez esse energy condenser Cara, que a gente não colocou Porque estávamos com medo de não dar pra tirar E agora a gente tem uma casa Eu vou colocar aqui Puf Botei, Jean Ó, é outro baú, velho É outro baú Eu achei que era outra coisa Faz isso aqui, mano Caraca, confuso, né? Não faz a mínima Olha como é que ele é por dentro, Jean Chega aqui perto Eu vi, velho Tem uma... Parece um portal pro... Pro void aí Sei lá, mano O outro também é assim, não? Coloquei o negócio lá dentro Sei lá o que aconteceu, velho Ah, eu também não sei não, hein? Fiquei bem confuso sobre o que faz isso aí Mas esse outro baúzinho aqui Nosso, ó O Alchemical Chest Eu vi a serventia dele Parece que ele serve pra consertar nossas ferramentas Fazer algumas outras coisas E eu vou começar tentando fazer isso, Jean Acho que é uma boa, né? Consertar as ferramentas É, seria uma boa mesmo, velho Coloca lá dentro e pufa Elas voltam consertadas Vamos ver aqui o que precisa Jean, cara Já estou vendo aqui A gente precisa daquela poeirinha, ó O High Covalence A gente precisa do Medium Covalence E o Low Covalence E precisamos de String Mas, mano A gente aprendeu aquilo lá Então agora é facinho, ó Só colocar aqui Covalence Covalence Já tá aqui, ó Precisamos Eu vou tirar aqui algumas, ó Quatro Eu acho que vai dar Aqui três Tá bom Aqui três Agora String Vamos lá String Aqui E papel, Jean A gente tem cana de açúcar? Tem, velho Deixa eu pegar aqui A gente não aprendeu ela, eu acho, hein Tem cinco só, velho Tem cinco só Já vamos aprender E aí já chega de boa Toma ela aí pra você Deixa eu pegar aqui Opa Aprendi a cana de açúcar Já vou tirar aqui um pouco, ó Toma aí pra você aprender Eu já peguei aqui também Ah, você já aprendeu? Já Beleza Então eu tirei aqui Algumas Ok Deixa eu fazer papel aqui Agora Já fiz também Cara, tô esquecendo As recipes aqui do Minecraft Pô, não sabe fazer papel, mano Não sei fazer papel Eu fiz aqui Bom, vamos lá Vamos craftar esse talismã Você clica aqui Clica no maisinho E puf Fiz o talismã, Jean Boa E aí, coloca lá Talismã do Repair A ideia As ferramentas já estavam tudo aí É o seguinte Ó, você deixa o talismã aí dentro Ele conserta as ferramentas Cadê? Vamos ver se isso é O, né? Um de durabilidade a cada um segundo Tá com o mano Mano, olha o MC Ah, velho, tá de zoeira Tem que duplica aí, tem não? Tem algumas coisas assim, Jean Só que o negócio é o seguinte É porque você lembra que esse baú aqui Falava que era A nome da quest, ó Eu até vi aqui Ó, MC Automação, Jean MC Automação Onde que tá, velho? Essa quest tá na segunda aba, ó Tá vendo? Aham Então, é tipo isso Se bobear, tem até negócio que duplica mesmo Ó, minha roupa já tá pronta aqui, ó Durabilidade Ó, tem uma quest lá que chama Rick Alchemist, velho Rick Alchemist? É Do 80% Aí você ganha um raid com a Valencia Dust Rick Alchemist? Cadê? Cadê? Lá no Mike House Ah, tô vendo Rick Alchemist Mano, só que tem um problema aqui Que eu estou passando e o Jean também Que é o seguinte Eu vou até tirar minhas ferramentas Depois eu deixo elas com certeza Ó, essa é minha, safado Devolve Não, você devolveu a ruim Eu quero a boa Ah, não, mano Devolve lá Ladrão 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 Só não te dou outra, por quê? Eu e Jean Estamos passando por um problema aqui nessa ilha Que é o seguinte, cara Fome Fome está sendo um negócio nervoso, galera É Porque você tem aqui o mod de saturação Então você não pode ficar repetindo o mesmo alimento Por exemplo, essa cenoura, tá falando ali, ó Que eu tenho umas seis vezes pra comer Até descer a saturação dela E parece que depois que você come Vai ficando mais difícil O personagem não quer nem engolir o item, Jean É, o negócio é feio, velho Vamos fazer, Kronos Um cutting board Olha aí pra você ver como é que faz Deixa eu ver aqui Cutting board Que aí a gente já consegue fazer umas comidas extra, velho Ah É É baratinho Vamos fazer Faz ele aí, velho Que ele com duas maçãs já dá pra fazer uma sopa É um item a mais já pra gente comer Exatamente Eu vou pesquisar alguns itens aqui pra gente comer, Jean Vamos fazer isso aí Jean Tá feito aqui, ó, mano Fiz várias coisas Tem o cutting board Fizemos aqui o juicer Fizemos o pote E o salsa pan Que dá pra fazer algumas receitas E eles são muito simples aqui, ó, galera É... Opa Inventário não Aqui é R Olha lá como é que faz o pote Ferro, stick O salsa pan Como é que é, ó É... Ferro, stick também Tudo baratinho Juicer Stone E pressura e plate Tá tudo pronto Aí o Jean falou que tem uma receita aqui Que você faz com um cutting board E mais duas maçãs E você faz uma sopa de maçã É isso, Jean? É Ah, salada de fruta, Jean Nossa E olha aqui, olha aqui também Pega esse açúcar Junto com uma maçã E aquele salsa pan Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar uma maçã Eipo Vamos lá, pronto E junto com salsa pan Isso Salsa pan Uma maçã E uma açúcar Ah Nossa, geleia de maçã É Ah, agora eu tô gostando Vou aprender isso aqui E vou te passar, Jean Aí eu acho que a gente já tem Bastante variedade, né, mano? Olha aí Já coloquei no baú aí, velho Já os exemplos Ó, te mandei aí Ah Você já fez também? Já, eu fiz também Então, cara rápido mesmo, mano Olha o bichão, hein Olha o bichão Já vou pegar uma salada de fruta aqui Pra mim comer, cara Inclusive eu tava comendo isso hoje Aqui em casa, Jean Salada de fruta Caraca, a inveja, velho Eu tô aqui comendo Mano, a salada de fruta cura muito A saturação, Jean Você viu o tanto que cura? Caraca Curam uma vida inteira Né? Eu vou deixar aqui, ó As ferramentas de fazer as saladas Nesse baú também, Jean Você fez isso, Jean? Fiz A gente tá usando esse baú todo errado Tá ligado, né, Jean? É, tá só exemplo aqui, velho Tipo, tem várias serventias desse baú O pessoal deve estar assistindo aí Que manja Ele tá falando Não, o que vocês estão fazendo aí Usando como baú normal, mano? Né, velho A gente aqui é vida louca A gente aqui é vida louca Exatamente Que suco de maçã também Fez suco de maçã? Coloquei dentro já Deixei dentro Ó Agora a gente já tá bem, Jean Já estamos até protegidos da chuva Que inclusive tá chovendo aqui Tá feia a situação, mano Vamos dar uma olhada aqui No nosso livro de quest Como a gente prossegue aqui, Jean E esse baúzinho aqui, ó, galera Deixem dicas aí De como funciona ele Esse energy condense Vamos lá Vou abrir aqui, Jean Quests Make your house Tem, ó More smelting Tem que fazer Alchemical cool É... Mob fuel Ó E esse outro negócio Como é que faz isso? É barato, Jean? Isso alchemical é fácil, velho Deixa eu ver aqui Ó, precisa só de carvão E uma pedra filosofal Ah, é baratinho Já vou fazendo Você vai olhando os outros aí Deixa eu ver aqui Depois dele é o que Tem que fazer, deixa eu ver Ah, tem várias coisas Ó, fiz um alchemical cool Carvão normal Agora vamos ver esse Mobius Deixa eu aprender ele Aprendi Será que ele queima muito melhor Que um carvão normal? Ó, eu não sei Mas esse Mobius Precisa de quatro alchemical cool E uma pedra filosofal Pra você fazer É a segunda parte da quest Ah, é Deixa eu pegar eles Pra cumprir a quest Vamos lá Ah, como é que é a receita? É... Quatro alchemical cool Quatro? Ah, então Espera aí Deixa eu puxar aqui da mesa E uma pedra filosofal Depois você me dá uma cópia De isso aí Pra eu aprender também Tá, tá, tá maneiro É dez reais Dez mangos Tá, tá, tá Nada maneiro não, velho E o outro, mano? Qual que você tá? O último lá O alter A eternalis Eita Caraca, eu não sabia Que tinha mais não, velho A eternalis A eternalis O que, velho? Ih, mano Deixa eu ver aqui Ah, é Quatro do outro, mano E aí você faz, entendeu? Você faz um que faz outro Que faz outro Nossa, que Esse aí já é o Ultimate Ultra Mega Blaster Power Carvão Isso aí, mano Exatamente Vamos lá Bota a pedra filosofal aqui E pronto Deixa eu ver quantos Que tem que ter De cada Da quest Ah, tem que ter Quatro ainda Tem que aprender agora Aprende aí Depois manda pra eu Aprender também, velho Ah, dez mangos, mano Já te falei aí Pô, aqui é Trabalho em equipe, velho Não pode ficar com esse Egoísmo todo não, velho Nada, mano Ó, peguei aqui Eu vou Ó, cumpriu a quest Vou destacar um de cada Que você vai aprender, ó Toma aí A quest também completou aqui Boa É, porque a gente Tá em par, hein, galera Então vamos ver aqui A recompensa Ele dá Um Alchemical Cool Block, Jean Olha Já aprendi o bloco Aqui também, hein Ah, Jean Na ganância dele Aprendi tudo, velho Vai que der Aprendi Nossa, é quatro mil MC, mano Eu gosto desses itens caros Assim, Jean Pô, calma aí, velho Isso aí rende, hein Pô, Jean Isso aqui rende, hein, mano Pô Não, não é possível Não é possível, mano Mano, você sabe Quanto que é Aquele carvão lá É 32 mil MC Aquele carvão branco Caraca, Crono Cada Cada um não É muito caro, mano Mas será que vale a pena, velho Ó, eu aprendi Vou queimar Eu não sei Depois a gente vai descobrir Isso aí se vale a pena Eu quero continuar Na quest Nossa Olha lá Esse Clean Star, velho Vai precisar de um diamante E nove imóveis Full Aliás, Jean Antes de continuar na quest, mano A quest é muito maneira Mas eu preciso ver A serventia desse carvão, né Vamos ver aqui se ele queima Peguei um pack de pedra Ele queima, Jean Caraca Ele queima E se bobear Vai ficar esse fogo aí Pro resto da vida, mano Será, velho? Eu acho que vai ser bom, mano Porque tipo assim O carvão é maneirinho Aí tem a lava e tal Tem o stick, né E tem esse Alcanical cool Caraca Carvão infernal, velho É Você lembra que tinha uma forneice, Jean Que era melhor? Será que a gente consegue fazê-la agora? Vamos ver Forneice Caraca Caraca Tô vendo Ó, deixa eu ver A gente precisa de brick Que é tranquilo de pegar Acho que dá pra fazer, hein, Jean Tem umas fornalhas também, velho De matéria negra, velho De matéria vermelha Caraca, isso aí é muito bolado, mano Desse mesmo mod do carvão É Eu vou fazer aqui a mais simplesinha Pra começar A gente vai fazer aqui, ó Já fiz Fiz machine block, Jean Forneice aqui Tá pronto, Jean Fiz duas aqui Forneice melhorada, mano Ok Vou aprender também Aprender Tu tem que aprender aqui, galera Coloca elas lá Ó, toma aí pra tu aprender, Jean Nossa, fornalha bonita Vou colocar aqui Aí a fornalha bonita Pode ser bloco de máquina, não Será que ela queima mais rápido, Jean? Não sei, mano Não entendi nada, deve Até uma barra estranha ali Hum Vamos fazer um teste aqui Deixa eu pegar Cobustone aqui Tá aí um packzinho Vamos colocar aqui Isso não aceita nem coisa, velho Como é que faz? Não aceita nem carvão, velho Essa fornalha aqui Eu acho que precisa de energia, velho Tá parecendo industrial estreco, velho É, Jean Tá parecendo mesmo, mano Olha lá Grid power Ah, tô falando, ó Zero, zero Tá precisando de energia, velho Então a gente vai ter que fazer um gerador, Jean E eu acho que a gente mexendo com isso aí A gente tá indo pra outra aba aqui de quest Em vez da make your house Que deve ser, ó Vamos procurar aqui Ó, velho, calma aí Cronos A próxima quest lá, velho É em MC Automation É uma fornalha diferente lá, ó É? Eu tô vendo que tem uma máquina aqui Que parece ser um gerador de energia, Jean Qual? É, na aba É sugar tech lá, sei lá Ah, tô vendo, velho Tô vendo? Não tô entendendo nada disso aí Velho Vamos continuar fazendo a fornalha do negócio lá aqui Que isso, Jean Eu queria botar isso aí pra funcionar, mano Ah, essa fornalha aqui vai precisar de energia Que é o gerador de energia, mano Vou ficar no shift aqui, ó Ver se dá energia pra ela Energia pra ela Assim não dá, Jean Vamos procurar aqui, ó Generate Ah, tem aqui, ó Furnace Generator É, tô vendo aqui, Jean É molinho de fazer, mano Vou fazer aqui um gerador Você vai ver, cara Aqui, pronto Eu tô fazendo um gerador de madeira Que depois vai virar um gerador de pedra Que aí vai virar um gerador de ferro Que aí vai virar um gerador de... Mano, é um gerador Tem um Furnace Generator Que eu acho que já é o negócio, velho É do mesmo mod, Extrutilites Que é do Machine Block Eu acho que esse aqui é melhor Faz um desse aí, Jean Eu vou fazer um desse Fiz um de Stone Tentar melhorar ele pra ferro Beleza, é mais caro ainda Ó, deu certo isso aqui, Cronos Cadê? Aqui Caraca Vamos ter que arcar Vamos ter que ir gerando energia aí, ó Achei, hein Ah, cai com o troço Mas tá funcionando Ah lá, ele tá dando energia pro outro Olha no outro Que você vê carregando Tô vendo, tô vendo Que tá carregando 10 mil RF Ah, começou a automatizar, mano Ó, eu vou tentar fazer o meu aqui Pra ver se ele é melhor, Jean Esse é de madeira? Com certeza não é, né? O meu é bonitão aqui com bito Ah, o meu é de madeira por enquanto, mano Eu vou fazer ele virar de ferro aqui Você vai ver, ó Vai ficar top, top Pronto, fiz aqui Iron Generator Acho que agora já tá bom Botei Como é que é? Como é que é? Ficiona Pô, eu não entendi Eu não entendi pra que serve essa fornalha O que é essa nela, véi? Ah, eu entendi aqui como é que é, ó, Jean Vou te mostrar, ó Coloca isso daqui aqui Carvão E tum Tô gerando RF, Jean Tô vendo, hein Cadê? E pra onde tá indo o RF? Tá indo pra aquele item lá, velho Tá enchendo ele Só que tá cheio, né? Não, o item lá tá enchendo, ó Passa o modo acima desse RF engine aí Ah, a gente enche tipo uma bateria, né? É Hum, cara Essa parte aqui, Jean Vai ser um tanto complicado, mano Mano, você quer pra outro mod, velho É progressivo automexo O outro é extrutiliz Ah, mano Mas as energias se convertem, Jean Será? É Tanto é que você pode olhar na barra de energia aí Que ela é chamada de RF, ó É, tô vendo RF E no outro também É, tá certo É, mano Mó doideira aqui Ó, agora que encheu o negócio, Crons Mudou aqui, hein Ele tá enchendo a máquina aqui Cabe 80 mil aí É Agora a gente já tem uma bateria, Jean Ó Eu estou com vontade, sabe do quê? De tirar esse troço daqui, ó Ai, ai, ai Bota ela do lado de cá, mano E bota teu gerador aí também, Jean Pô, eu queria saber, velho Como é que Pra que que serve essa fornalha aqui? Não conseguiu assar nada nela? Não conseguiu assar? Como assim? Não Ah, eu tô assando, Jean Olha lá, ó Ah, pedra, né Tentei colocar madeira Não deu, não Ah, você queria assar Você botou tronco? Vamos gastar Hum Não Ah, tá vendo aí, Jean Aí E depois o Nube Kid Esquece as receitas do Minecraft Sou eu Ô, louco Bota a crafting table aqui, ó, Jean Aqui no cantinho Pra gente poder usar Cadê? Ah, tá comigo? É, tá contigo Bota aí Tá aí Eu só tô triste com uma coisa aqui, Jean É o seguinte, cara É Depois dessa mesa aqui de alquimia Tudo pra mim na vida Perdeu o sentido, cara Perdeu o sentido Essa mesa Você puxa tudo, cara Pra que a gente vai passar os negócios, né, velho A gente acha uma vez, pronto Já era Ó, Jean, eu acho o seguinte Que a gente precisa de mais MC E... Aqui, olha só A nossa fábrica de maçã Tá dando MC Mas tá dando pouco É, velho Demora, tipo, uns 5 minutos Pra dar, tipo, uns 10 mil, né Um negocinho É, cara Demora um bom tempo Eu acho que a gente tem que montar uma Mob Farm O que que tu acha? Eu também acho que é uma boa ideia A gente puxa uma ponte aqui pra outra ilha E monta a Mob Farm Que vai render muito item E muito MC Só que, Jean Isso vai ficar no próximo episódio, galera Se vocês gostaram desse episódio aqui Não se esqueçam de deixar o like aí Ó, eu quero lembrar a vocês Que no canal do Jean também tem Uma série Filha da mãe Uma série de apocalipse Que tá muito bacana lá Eu tô participando também Por isso já tá muito bacana Não é mentira Tá legal pra caramba Lá é Supervivência Exploração Duas pessoas perdidas na selva É Bergwills Não No apocalipse Isso aí Então passem no canal do Jean E a gente vai ficando por aqui Um abraço e fomos Falou, Jean Falou, Jean